E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Como é que eu faço para usar um ar-condicionado sem utilizar a energia da concessionária e sem utilizar as baterias aí num sistema de energia solar completo off-grid? Essa é a pergunta de um dos nossos amigos inscritos que disse Tarcísio, eu quero usar meu ar-condicionado durante o dia numa produção solar, só utilizando a energia das minhas placas. Não quero colocar a bateria e não quero gastar a energia da concessionária. Meu aparelho vai gastar mais ou menos uns 900 watts, meu ar-condicionado, que é a média que ele gasta. E durante o dia eu quero utilizar, só utilizando a energia das placas solares. Tem algum jeito? Tem. A gente vai trazer para vocês aí, na bancada, vou mostrar para vocês qual o esquema elétrico, qual o aparelho que nos dá a possibilidade de fazer um arranjo e não utilizar as baterias aí do nosso sistema solar off-grid e nem gastar a energia da concessionária, mas utilizando um inversor e as placas solares que garantem aí essa potência a ser utilizada. Vamos para a bancada para que eu te mostre o inversor e a forma de ligar o arranjo que possibilitaria o uso do ar-condicionado só com as placas solares, sem gastar a energia da concessionária e sem utilizar a energia da bateria. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do Salve com a galera, se você quiser, e pedir seu salve. E não esquece de visitar a galeria de vídeo-aulas aqui do canal. Não vendemos cursinho? Conhecimento gratuito. Então vai lá e aprende à vontade. Depois vamos organizar aí outra galeria de vídeo-aulas com um cursinho aí básico para vocês desfrutarem de mais conhecimentos. Enquanto isso, te peço, se está gostando aí das galerias de vídeo-aulas, taca o like, taca, 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 taca o like, valoriza, que é gratuito, muitos cobram. Vamos lá para a bancada. Oiê-laí, o azulzão, o proibidão. Antes da gente começar a explicar como seria a ligação esquema elétrico de como utilizar um ar-condicionado sem utilizar a energia da concessionária, e sem utilizar o banco de baterias no nosso sistema de energia solar off-grid completo, a gente vai mostrar aqui como é o esquema básico de ligação para quem não conhece. Muita gente chegou, não viu que no canal tem vários vídeos sobre como configurar, como ligar, como usar em banco de baterias, como usar somente com as placas. Inúmeros vídeos de teste, de potência sobre esse inversor. Eu até vou fazer uma galeria e vou deixar, tipo, no final do vídeo, lá na tela final, vou deixar aí a galeria do azulzão, do proibidão, e vou tentar juntar, unificar todos os vídeos sobre esse aparelhinho. Mas, vou te mostrar aqui o esquema elétrico rapidinho desse inversor de energia solar. Na parte de cima, nós temos a entrada das placas solares, tem a entrada aí de cabo de dados, que a gente coloca aqui uma anteninha Wi-Fi, e se comunica com o aplicativo, e mostra a produção, a quantidade de watts, etc. E não é o tema agora. E tem aí as entradas do conector dos sensores. Você vai ver já como é que vai funcionar esse sensor. E aqui na parte de baixo, você tem a saída de energia AC. Esse modelo aqui é bivolt. Tanto pode ligar em rede 110, quanto 220. Se for uma rede monofásica, você vai ligar o sensor em uma das fases. Se for uma 220 bifásica, você vai escolher uma das fases e vai funcionar da mesma forma. Aqui o cabinho AC. Agora vamos lá para o esquema elétrico dessa ligação. Vamos entender aqui. Você tem aqui a rede da concessionária, o postezinho, mandou para o relógio. O relógio mandou para o quadro de distribuição de cargas aí de sua casa, a caixinha dos disjuntores, que vai distribuir. Um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para a cozinha, um disjuntor, etc. Quadro de distribuição de cargas. QDC. Do QDC vem a afiação aí para a sua casa. E vai aí para as lâmpadas, para a TV, para o liquidificador, etc. Para toda a carga da casa. Vamos dizer que você puxou aqui uma tomadinha. Ah, vou ligar meu ar-condicionado. Está aqui na salinha. Quero usar ele durante o dia, mas a energia está cara. Então, não vou utilizar. Vou usar só uma horinha de vez em quando para dizer que eu tenho meu ar-condicionado. Nesse caso aqui, você vai poder usar mais tempo, conforme esse esquema elétrico aqui, que foi pergunta dos nossos amigos inscritos. inscritos e também experiência de quem já utiliza assim. Veja, na ligação que vai para o ar, entre a tomada específica e a ligação do ar-condicionado, vai vir esse sensor aqui, que vai sair daqui de cima do inversor, tem uma setinha na indicação da corrente, e vai ser colocada aqui, vamos dizer, que for 110 volts, você vai pegar a fase e vai passar um dos fios, a fase, entre a ligação aí da tomada e o ar-condicionado e vai colocar esse sensor. Aqui o desenhozinho dele. Como é um toroide, você abre aqui, e passa o fiozinho aqui, e argola, e passou aqui. E o outro vai passar direto numa ligação comum aí, como qualquer ligação do ar. Depois do sensor, vem a ligação que sai desse inversor. Aqui da saída dele, saída de tomada, e aí você pode descascar os fiozinhos, como o seu gosto, e ligar aqui após o sensor. E o que é que vai ocorrer? Vamos dizer que esse ar-condicionado aqui seja um ar-condicionadozinho de 9000 BTUs, e dependendo aí do modelo da marca, vai ficar entre o seu consumo entre 900 a 1000 watts. seria o que ele ia consumir aqui da rede da concessionária. Porém, esse é um inversor, um grid, com sensor limiter. A gente já falou sobre ele no canal, mas, para uso específico nesse circuito aqui, eu não quero que ele mande essa energia para casa. Eu quero que ele só garanta que esse ar-condicionado não vai ficar consumindo toda a energia da concessionária. Eu quero que ele utilize durante o dia e a energia das minhas placas que vai entrar aqui, aí eu coloquei 1300 watts em placa aqui em cima, para garantir que ele manda aí os 1000, que é a potência máxima desse modelo. Tem outro modelo aí, quando eu deixo o link, eu deixo o link da um modelo de 1000 watts, bivolt, que é esse aqui, e tem um modelo de 2000 watts, que geralmente é 220, o do 2000 watts. tem o de 2000 watts 220 e acho que tem a opção 110 também. Mas aí você dá uma conferida lá no link que tem toda a apresentação do aparelho. E aí, você, com quantidade de placa suficiente para gerar esses 1000 watts, o que é que ele vai fazer? Como se trata de um sistema on grid, ele, se você ligar a carga diretamente aqui na saída dele, ele não vai funcionar. Ele não é feito para ligar um aparelho somente nele. Ele precisa estar conectado à rede da concessionária para que forneça essa tensão de referência para o aparelho, onde ele vai puxar a tensão de referência para funcionamento e ele vai fazer a compensação. Na hora que o sensor enxergar que seu ar-condicionado está puxando aí, começou a puxar 5, 10, 15 watts, chegou nos 900. O que é que ele vai fazer? De acordo com a corrente que for passando aqui pelo sensor, ele vai alimentando essa tomadinha aqui do ar. Ao invés de você puxar os 900 watts aqui da concessionária, esse aparelho, se tiver com as placas suficientes para produzir os 1000 watts, vai garantir que esses 1000 watts sejam vindo aqui, dessa tomada que você vai ligar do sensor. Vai fornecer a mesma quantidade que estaria puxando aqui da concessionária. E o que vai ocorrer se a gente colocar um vatímetro aqui antes do sensor e antes de ligar o aparelho, você vai ver lá, o ar-condicionado está consumindo 900 watts. E eu liguei o aparelho, esse vatímetrozinho aqui, antes de chegar no sensor, ele vai zerando. Mesmo com o ar-condicionado funcionando, ele vai zerar. Você vai ver que ele vai parar de puxar da concessionária e vai puxar do aparelho. E aí, qual a experiência que a gente vai fazer? Eu vou montar esse circuito aqui em outro vídeo, que ia ficar muito longo, e eu vou colocar um vatímetro aqui na entrada, um vatímetro na saída dele, apesar que você consegue ver no visor, mas eu vou colocar um vatímetro adicional na saída dele e você vai ver que à medida que ele vai injetando aqui nesta tomada, ele vai zerando esse outro vatímetro que seria a energia vinda da concessionária. E aí, ele vai ficar trabalhando localmente aqui nessa tomada, nessa carga. É assim que faz para utilizar essa carga sem estar puxando a energia da concessionária. Agora, como você teria que garantir que esses 1000 watts fossem contínuos? Como tem a variação das sombras, se em determinado momento sua produção cair para 500 watts, o que ele vai fazer? Ele vai compensar. Ele vai dizer eu estou recebendo 500 do aparelho, mas falta 900. Então, ele vai estar puxando aí o resto dos 400 da concessionária. Para você efetivamente não puxar nada da concessionária, você tem que garantir a produção contínua de 1000 watts durante todo o tempo de uso. E aí, o que é que faz? Se tiver um dia ensolarado, uma quantidadezinha maior de placas, você garante aí uma boa produção. De toda forma, ele vai economizar, porque durante o dia, durante a produção solar, esta tomada em específico que está alimentada com esse inversor, que é o inversor on grid, grid tie, aí conhecido, ele vai fazer essa compensação. Aí você diz, na mesma rede, eu posso utilizar dois, dois, três, ele diz, ah, eu tenho uma bomba que fica ligada aí o dia todo, puxando energia aí do poço, tudo, e não quero ficar gastando essa energia, ele também faz essa compensação. com as devidas observações, pessoal, que aqui é uma aula teórica, estamos fazendo experiências práticas aqui na oficina do canal, e para utilizar sistemas on grid, utilizando aí a rede da concessionária, seu sistema deve ser homologado. Não sendo homologado, você não está coberto pelas proteções legais. Mas é assim que funciona esse tipo de aparelho para zerar a carga de uma determinada tomada. Em breve o vídeo prático mostrando essa experiência aqui para vocês. Vou preparar na prática e vamos mostrar o funcionamento dessa compensação de carga na real. Chegou, 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 meu povo, o momento aí do salve, o momento alegre. Espera aí, não amasso o nome dos homens, não, eu empolguei aqui, amassei como é que eu rolei, já estou cego. Chico, 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 cadê? Primo Badalo, saca do like, o chicote, o chapéu de cura, onde é que você acha? Quando você vira membro, você comenta, no seu comentário aparece a fotinha do cara e os emojis aí para você utilizar nos comentários. É o chapéu de cura, tem o badalo, chicote, a saca do like, saca, saca, saca o like, meu povo. Vamos ver quem foi aí os seis primeiros que pediram o salto, mas antes está chegando, está chegando, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela? Olha ela aqui, a plaquinha, mano, o Cristaline Mer, 135, sorteio para os membros do canal, um picolé por mês, R$ 7,99, meu povo, tira o escorpião do bolso, meu povo, R$ 7,99, uma vez no mês, um picolé, só para ajudar os custos aí da gente comprar os brindes aqui, para ir sorteando para os membros do canal e o frete também, que o frete é por minha conta, e a gente ir custeando aí esses frete, esses mimos que vão vir aí para os amigos do canal, esse sorteio está pertinho, final de junho aqui, a listinha já está organizada, lá, vá colocando seus números e ganhador pelo treino, R$ 7,99, uma placona dessa, mas vamos lá, vamos ver, quem foi que garantiu seus salves, olha, olha eles, canal da Jô, economia doméstica, e nosso amigo Joel Queiroz, de Girarema, lá em São Paulo, grande abraço aos amigos, e que chega, chega, nosso amigo Carlos Fonteller, lá de Cruz, no Ceará, também garantiu seus salves, como é que eu garanto seus salves? manda o sininho, então já saiu o vídeo do cara, clicou, tá, se eu me salve, manda um abraço para meu filho, minha filha, minha mulher, minha namorada, tudo, só basta mandar seu recado, manda seu recado que a gente faz aqui, e querendo, grava um videozinho, tá, se eu, eu aqui, botei aqui no salve, um recado aqui, blá, 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 manda seu recado, um videozinho curtinho aí, e a gente bota aqui no final, no salve, para você sair no canal, quem mais, quem mais, nosso amigo Mário, Miajá, Ladisana, Macaé, no Rio de Janeiro, grande abraço, amigo, não perde um video, oi, oi, ele também, oi, 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 também garantiu o seu salve, valeu, amigo, Sérgio, às vezes a gente lança o vídeo no domingo, mas Sérgio, tá, assistindo aqui no churrasquinho, no serro, no samba, na pescaria, e já assisti, tô aqui assistindo o rio, e aí, tá, cabra, esse Sérgio Ferreira, nosso amigo José Batista, também, diz só, lá de Varzedo, na Bahia, pertinho de Santo Antônio, diz Jesus, quero o meu salve, grande, diz só, grande abraço, amigo, ei, ei, e quem mais, nosso amigo, Mauri, minha cheira, lá do Japão, garantiu o seu salve, grande abraço, a todos os amigos, que assistem a gente, lá do outro ladinho, do planeta, do Japão, grande abraço, grande salve, a todos os amigos, do Japão, do Japão,